Com diminuição em certos municípios que não tem, principalmente aos domingos, a possibilidade de levar os seus passageiros até a cidade do Rio de Janeiro, onde a empresa MN1, através de um ato sem comunicar a população desses municípios, praticamente hoje cessou qualquer possibilidade de um cidadão ter que chegar a capital do estado do Rio de Janeiro no dia domingo. Um verdadeiro absurdo. Se a linha não está dando lucro, que ela entrega e que outra prestadora de serviço venha a atender a pontenta população. Então, a gente tem aqui problemas também com relação a trajeto do Corais e Santa Maria Magdalena com transporte intermunicipal da aviação acabou. Temos problemas aqui com a empresa Farinha, a pedido aqui do vereador Castão, no município de Bom Jardim e Expresso Farinha. A gente tem aqui, diretor, um quadro decorável da Espresso Piquipal, onde a gente vai estar passando a vossa senhoria o nível dos ônibus que a Espresso Piquipal faz entre o município de Cordeiro e o município de Cantagal. Ônibus totalmente decretados, formandos arraficados, oferecendo aí intermissos aos passageiros que necessitam para trabalho, que necessitam para ir a médicos nesses transportes, principalmente aqui em Cordeiro e Cantagal, que a gente sabe que é muito forte essa integração de esses dois municípios. Então, são esses reclames iniciais, né, que foi claro, fazendo uma síntese, síntese bem resumida dos problemas que a gente vem encontrando e que a gente não está vendo, no termo das empresas, a responsabilidade, pelo menos, estar presente conosco aqui, com uma regra bacana, que através do diálogo a gente poderia estar resolvendo, né, essa questão. Então, principalmente com relação da diminuição do transporte oferecido depois da pandemia, que nós sabemos que durante a pandemia foi feito aí diversos ajustes de ônibus intermunicipais porque eu não tinha passageiro, não é? Mas as empresas espertamente, e eu já tive a notícia do nosso diretor do DEP que mostrou a planilha que os mesmos serviços antes da pandemia estão no planejamento, continuam o planejamento das empresas, ou seja, elas não tiveram nenhuma diretriz do DEP para diminuir os seus horários nos nossos municípios. Então, já é uma notícia que a gente tem que eles não cumpriram aquilo que o órgão do fiscalizador do DEP impôs através de uma praia que está à disposição de todos nós e de toda a população do Centro Nova Feminense. Então, esse é esse lanceio que a gente está querendo colocar nesse momento e a gente, como a gente faz para que isso chegue até o órgão e que esse órgão faça com que essas empresas cumpram o seu papel. Volto a dizer, ser um jogador lucro que entregue a concessão, que remota a empresa prestar o serviço de qualidade à nossa população da região do Centro Nova Feminense. Então, com a palavra aí, o diretor representante do DEP, o senhor José Roberto, com a salva de DEP. Boa tarde a todos e todos. Boa tarde. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. Um saludo para todos os presidentes e a todas as autoridades. Conforme o seu relator, tivemos uma pequena unidade de saúde prévia. e do que eu relatei ao senhor, que o Beto, ele está presente, que todos os municípios, através de seus agentes através de seus postos estamos dioturnamente, praticamente, com o nosso sistema de monitoramento para saber o que está acontecendo ou o que aconteceu para nós, para o serviço basta que a gente tenha a informação registrada aquilo que não é registrado não existe, para nenhum órgão público, então a gente precisa ser oficiado, precisa ser acionado, não estaremos fazendo um favor a ninguém, é obrigação nossa obrigação é melhorar o esporte do Estado de Rio de Janeiro, temos problemas sim, e um dos problemas veio com a pandemia e as empresas têm esses problemas, com certeza tem, porque a pandemia trouxe problemas com o Estado e assim várias empresas para o transporte todo mundo que tem transporte municipal e intermunicipal está sofrendo e não é distinto ao que o senhor falou para nenhuma empresa ter prejuízo não é distinto para ter o transporte senão ela poderá ser procurada ou vai sofrer as sanções mas é uma realidade que o transporte precisa dessa situação então o meu convite e não só aos governantes do povo mas ao próprio cidadão é através das nossas os nossos canais seja o meu trabalho seja o meu ofício através das formas municipais e aí a gente vai contar direto com a organização do nosso presidente Matias no e-mail da presidência para que não haja dúvida para que as pessoas possam comunicar os problemas e a gente atuar em cada um dos problemas não só em cima de uma empresa se ela atrasou já é suficiente para uma reclamação e a gente tem que atuar então a ideia é que a gente consiga fazer isso não tem muito tempo tivemos que intervir em uma empresa no nosso estado que foi em Pissamã o serviço estava muito pecado similares fotos que eu via mas sempre da outra empresa e outras empresas atuaram para dar o acordo então a ideia é que a gente consiga ele ficar em logo com o problema e tentar achar uma solução para que a população seja atendida não é prestação de favor luta ou não o estado ele é corresponsável por outros esportes mas o governo tem o seu luta da iniciativa privada e o estado tem o dever de conhecer outros esportes então nós vamos atuar diretamente cada um desses problemas assim que eles chegarem e tomarem o conhecimento oficial do problema então assim é um compromisso nosso vou disponibilizar aqui a presidência para quem quiser eu pode pegar diretamente o livro é presidencia arroba adeto.mj.gov.br presidência arroba adeto.mj.gov.br ouvidoria muito obrigado é ouvidoria ouvidoria e que é ouvidoria e 388 3 31 41 então esses são os canais temos a disposição de todos é claro que da presidência é para os senhores representantes do povo é mais fácil de tratar, fica mais serigido com os ofícios adequados. É só colocar, pode realizar o máximo de votos possível. Não há licenciais, às vezes, nem de ir ao local. As empresas são convocadas pelo levo. Elas não são convidadas, elas são convocadas. Cada grupo parece que são votados para isso. Existem penalidades administrativas para que não cumprimentam essas conflitações. Então, aquilo que está determinado pelo levo, elas têm que cumprir. É claro que a gente ouve todos os lados, porque é um precebo constitucional. A gente fica ouvindo tudo o que acontece, dá o direito que a gente gosta para tudo. Então, a gente está aqui, não por, como eu disse mais uma vez, por uma deferência, mas é a nossa obrigação para estar de agradecimento a toda a sociedade em relação aos transportes. Entendemos que há problemas de transporte municipais. Muito do que acontece nas linhas intermunicipais, às vezes, é uma sobrecarga daquilo que não é feito pelos próprios municípios. Mas, mesmo assim, estamos atuando. O ideal seria ter um município que tenha uma linha direta, digamos que seja uma via principal. Ali passariam as vidas dos nossos ônibus intermunicipais e seriam alimentados. Esse seria o ideal. O trabalho mais integrado seria feito pelos municípios. E o DEP faria essa ligação tão necessária para a região, que é de fornecer esse trabalho para quem trabalha. Para quem trabalha em outro município. Às vezes, tem municípios maiores que são detentores desemprego. E os menores são diretoradistas em comum. E o DEP e os ônibus intermunicipais que estarão aqui e devem fazer esse trabalho. No ano que vem, provavelmente, teremos uma licitação de todas as nossas linhas intermunicipais. Nós que faremos, durante esse período, até a data dessa licitação, faremos audiências públicas. Provavelmente, talvez, nessa casa aqui. Porque é uma casa bacana, bem, estruturada, para que possamos atender a toda a região. Ok? Estou à disposição para os problemas, para as informações. Estou à disposição, não só para receber, mas para conversar, como já o fiz antes, aqui, em nome do nosso Presidente. O que for preciso, o DEP está de portas abertas para todos. Recebemos, semanalmente, diversas perguntas de novo. Daquilo que é na rua Rua Guaiana 118. Especificamente, no sexto andar, ao décimo segundo. Todos que quiserem ou precisarem, estão de portas abertas. Ok? Muito obrigado. Enquanto, para responder, fico à vontade e vim para os senhores fazerem o questionamento. Primeiro, o presidente aqui, o presidente da Câmara da Direção da Maria Magdalena, Antônio Maia. Obrigado, presidente. Senhor, boa tarde. Já vieram estaria conversando há pouco. A questão de Santa Maria Magdalena, que é uma cidade, ponto final, e que ocorre uma cidade turística. Hoje, nós sofremos com a questão, não só dos turistas, mas sim dos familiares, dos madalhenenses, que trabalham fora, precisam visitar seus familiares, e não têm transporte para retornar. E trabalham, às vezes, no sábado, às vezes, a gente trabalha muito, porque o outro dia tem que sair cedo. Então, foi sobrevido uma linha. Na verdade, eram duas linhas que tinham à tarde, todos os dias, e nos finais de semana. Então, acredito também que o nosso vereador ali, Trajão de Moraes, São Sebastião Volta, também está com a primeira situação. Então, não temos transporte para sair de Santa Maria Magdalena, e com isso, não somos visitados por pessoas que não dispõem o transporte, e estamos com essa questão. Mas, já que o senhor mencionou, que sem reclamação não tem fiscalização, vou sugerir ao nosso presidente que, através da conta, a gente faça um ofício comunicando todo esse fato, para que ele guarde com a audiência e ele se informar. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua presença, e a gente sempre vai ser satisfeita, quando convidamos as pessoas que nos falam. Muito obrigado, uma boa viagem de volta, e isso serve. Presidente, como eu tenho que fazer o senhor, tomamos ciência disso agora, o nosso senhor Rafael Salvador também já anotou o problema, independente da filosofia, a gente já vai dar uma olhada, a gente precisa saber se não tem como bem mandar fiscalização, ou mesmo com qualquer empresa. Então, a gente vai confrontar o que está sendo feito, com aquilo que é determinado que se faça, para que a gente possa disponer aí como uma solução. Muito obrigado, satisfeito, é ótimo. A palavra continua franqueada aí, o presidente Amarillo. Boa tarde, senhor José Roberto, até mais os senhores representantes. Eu tenho dois questionamentos, gostaria de nos ajudar nesses dois questionamentos. Primeiro, nós temos duas linhas inter-municipais, ligadas à zona rural desse minuto, que é uma zona rural muito nova, muito grande, e devido à pandemia. Essas duas linhas ligam a Teresópolis, ao terceiro distrito de Subidouro, da zona rural, e a outra de Friburgo, que liga também a esse mesmo distrito. Simplesmente foram abandonadas após a pandemia. e depois a empresa Teresópolis, e depois a empresa FAAOL, da UAPREFU. E também, devido à pandemia, eu não sei se foi um aproveitamento de algumas coisas aconteceram devido à pandemia, que se aproveitavam, em aspas, e abandonavam. E também, uma outra questão é a aviação Brasil, que liga ao centro de Subidouro. Está acompanhado aqui comigo o vereador Gerilson e Arouco, que estão aqui presentes, que me ajudam nessa questão. Simplesmente, nós tivemos dois abandonos, que eu falei ao senhor do início, e agora é a aviação Brasil que presta esse entendimento ao centro urbano, que também deixou a desejar, ou seja, reduziu seus horários de atendimento, vindo a prestar, ou melhor, vindo a... Enfim, abandonar ao município de forma geral, causando um grande problema para os municípios. Então, a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte. Esses abandonos das linhas, e depois, essa questão de abandono também, de horário, prestado por essas empresas, é o que o dedo pode fazer com relação a isso? O que nós, representantes do povo, podemos fazer com relação a isso? levando ao dedo, e se o dedo é ciente desses abandonos? Não, o dedo não está ciente dos abandonos, até porque não foi oficiado em português, nem mesmo reclamação dos cidadãos chegarem até nós. Então, a gente tomou ciente de algum lugar nesse problema. Vindo aqui, já de antemão, a gente agradece pelo convite, e a gente só pode atuar se souber do problema. Senão, o sistema não funciona. Se isso não chegar para nós, oficialmente, como chegou de Pissamã, como está chegando de Barra do Piraí, como chegou de outros vários municípios, a gente não tem que... Chega a reclamação nossa que a gente atua até com quebra do horário. Então, não é uma questão meio de não atuar. A gente precisa saber do problema. Então, para a gente poder atuar. Então, isso para nós não chegou de forma linda. Primeiro, senhor Gabriel, eu gostaria de saber dessa linha do centro, para onde ela vai, eu acho que não abandonou o centro. Para a gente poder... O vereador... O vereador... O vereador... É... É... O senhor José Roberto... É... Eu quero só deixar o senhor Ciente e outra comunicação a partir de 2018, Alberto, do abandono dessas linhas e depois com a pandemia, então, que veio a ser mais evidencial. Conforme a vereadora, inclusive, do senhor Marcelo, o que nós dissemos? Tudo aquilo que antes da pandemia funcionava, depois da pandemia, tem de voltar a funcionar conforme estava a funcionar. O que é isso? O que é isso? Bom... De 2018, que é anterior à pandemia, se não havia um atendimento, né? E aí, a gente vai ter que fazer um estudo para quem... Ou antes da pandemia, se é que foi oficialmente tirado, já esclareceu o lugar há dois meses, certo? Nosso presidente assumiu pouco antes de mim, 15 dias antes. Já vinha trabalhando na transição, ele, mas ele assumiu um pouco antes. E... Mas a ideia é que sempre atuou, assim, com essas competências. E 2018, se havia já um problema e não foi comunicado, ou se ele havia e foi comunicado e houve uma decisão, nós vamos rever o que aconteceu. A ideia é que nenhum grupo, nenhum cidadão, nenhum município tenha problemas muito grandes para, pelo menos, colocar no horário de transborda. O que a gente vai fazer é necessitar... O secretário Washington Reis já falou, já deu declaração dizendo o quê? Nenhum passadeiro vai ficar sem transporte. Mesmo que o Estado tenha que atuar diretamente, fornecendo ônibus, entre os dois. Então, a decisão é de promover o transporte a todo custo, certo? É, temos um problema, sim, tivemos um bate-papo bem agradável ao cliente, sobre os problemas que existem no transporte. Mas... E isso não é só no transporte rodoviário. Nós temos hoje o problema de maçoterapia, que foi entregue, né? Antes do Conoco, alguns perguntam, como pode ser? Pode, então, não sei se isso é caro para se fazer. Se transportar, não fez 330 milhões antes da pandemia. Quer dizer, se transporta 330 pessoas doidas. Se transportava um bilhão por dia. Então, a arrecadação dessas empresas está aí. Mas isso não é mais importante. Temos que fazer funcionar de novo. Então, em termos de discurso, antigamente, antes da pandemia, se engateava o transporte nas duas linhas que eu citei anteriormente, pela nossa solidariedade e por nossa solidariedade. do nosso terceiro distrito da manhã atual. Então, aproveitaram a pandemia e sumiram de vez. E aí a gente começou a enfrentar problemas também agora no transporte rodoviário. ou seja, que atende ao centro, né? Que tem a publicição também, que tem a sombração de problemas, né? Vai nos falar agora. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. José Roberto. Boa tarde a todos os presidentes de câmaras aqui. Boa tarde a todos os presidentes dessa casa. Sr. José Roberto, essa linha é da Brasil. Na verdade, ela... é... 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 é de subidouro, acho que ela sai de novo em curto, passa a subidouro, e senão que eu falei que vai ter o carro. A gente tinha vários horários. E... pelo quê? Foi relatado pela... pela população, pelos usuários, é... cortaram pelo menos dois ou três horários. por dia. Entendeu lá? Então, isso acabou afetando bastante gente, porque tem o pessoal de lá que trabalha no futuro, entendeu? Tem o pessoal que precisa sair para resolver as coisas, e já são poucos os horários. Entendeu? Então, vou fazer o seguinte, eu vou... é... ver essa questão lá, pra gente enfocionalizar isso, ver os horários que a gente tem de atendimento agora, ver certinho todos os horários que foram... é... cortados, pra gente estar passando isso para... o senhor. Eu tenho que... dar mais uma informação para todos aqui, para todas as câmaras, para todo o cidadão. Tá, faz o senhor. É... vou dar mais uma informação aqui a todos. O Neto tem um site, um site oficial. Lá, tem todo o quadro de horários. Tem todo... tem todas as linhas. São novecentos e dezoito linhas, e todas elas, tem seus quadro horários. Então, pode fazer a informação, dizer que é o que está errado. Olha, não saiu esse aqui, e a gente tem que continuar. Ah, ah... diretor, é... pode haver... pode. Há um processo, é... sem... é público, a empresa, ou... aquela sociedade local, ou os senhores, entram no processo, isso é avaliado pela área técnica, se está atendendo ou não, se precisa de mais... ou tem que se extrair, puder até obrigar o colegio a controlar o sistema para que ele seja tecnológico para a empresa. Ou seja, ele tem que ser fiado. São empresas privadas. Elas têm que entender, antes do colegio, a sua sobrevivência em você. Então, a gente faz esse controle, temos que ter pacamento técnico para avaliar se vendedor da local ou não, o fiscal vai para o local, para ver se o ônibus está vazio, se ele está rodando, se ele estiver lotado, para que isso seja adequado. Então, o senhor pode confrontar, mas pode nos questionar, e se houver necessidade de aumentar o quadro horário, nós chamaremos a empresa para que isso seja, de alguma forma, viabilizado. Ok? Ok. Muito obrigado, e vamos analisar então. Lá dentro do Saia Torentinha, a gente entra em contato com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.